Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Começando mais um vídeo com essa cara de sono. Mas é porque é muito cedo, gente. São 7h20 da manhã e eu tenho que sair agora porque eu tenho que ir no hospital. Pra quem não sabe aqui no canal, não sei se eu cheguei a falar, mas eu tô tendo que suplementar ferro na veia, né? Então, uma vez por semana eu tenho que ir no hospital pra fazer essa suplementação. E eu tenho que fazer por um mês. Essa é a terceira semana, então eu tenho essa semana e mais a semana que vem. Então, agora eu vou lá pro hospital, né? Pra poder suplementar. E hoje, gente, é um vídeo muito especial. Como vocês viram aí pelo título do vídeo, né? Hoje nós vamos fazer o nosso ensaio gestante. Ai, gente, tô muito empolgada, muito empolgada mesmo. A gente já remarcou esse ensaio duas vezes, sabe? Por compromisso e tudo mais. Mas, finalmente, vai dar certo. E eu não vou fazer o ensaio de gestante dessa vez em estúdio, né? Quando eu tava grávida do Telo, eu fiz dois ensaios. Eu fiz um ensaio de gestante em casa e um no estúdio. E, gente, não que eu não goste das fotos do estúdio, mas as fotos que eu mais gosto é do ensaio em casa. Eu não sei se é porque tem uma ligação emocional, por ser um cantinho ali, nossa, casa e tudo mais. Então, cada foto que eu olho, sabe? Assim, tem um apego sentimental. E nas fotos de estúdio, eu acho bonito e tal, mas não tem aquela ligação, aquela emoção, sabe? Então, eu preferi dessa vez fazer apenas um ensaio e um ensaio em casa. Então, nós vamos fazer as fotos aqui em casa mesmo. Vai vir um fotógrafo, né? E vai fazer as fotos pra gente. E aí, eu vou compartilhando tudo com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem de mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, porque eu sempre tô aparecendo por lá em tempo real. Gente, já fui lá no hospital, fiz a suplementação. Pensa na correria danada que eu tô. Passei a comprar uma camiseta branca pro Danilo pro ensaio, porque as camisetas dele tá bem feia. Peguei o resultado dos exames que eu fiz essa semana, ultrassom, exame de sangue. Passei na loja a comprar um globo pra luminária que eu quebrei lá, né? Pra arandela. Porque a gente vai fazer uma foto naquela parede, não tem como ficar daquele jeito, né? E aí, passei a comer alguma coisa, acabei de chegar aqui no salão, fazer minha maquiagem, me arrumar o cabelo, vou arrumar em casa. E é isso, gente. Bora lá! Tchau! 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 Finalizamos o ensaio, gente, e não deu pra gravar quase nada. Tava só eu, o Danilo e o Theo, né? E aí, os momentos que o Danilo não tava tirando foto comigo, ele tava ali dando suporte pro Teodoro, porque o Teodoro já está com sono. Então, agora, eu vou fazer ele dormir, tirar a sonequinha da tarde, e depois eu venho conversar com vocês. Bom dia, meus amores! Outro dia por aqui. Gente, ontem, depois que o Teodoro dormiu, eu aproveitei e descansar também, então eu não fiz mais nada. Apenas descansei ontem, então por isso que eu não gravei mais nada pra vocês. Mas hoje, gente, é dia 12 de outubro, dia das crianças. Nós acordamos tem um tempinho por aqui, agora são oito e meia. A gente acordou, era umas sete e meia. E agora eu vou começar a preparar um café da manhã, pra nós tomarmos um cafezinho da manhã. E é isso, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. O Theo está ali, gente, brincando com os brinquedos novos, que ele ganhou de dia das crianças. E eu não gravei mostrando pra vocês, porque ele não ganhou hoje, ele ganhou no decorrer da semana, mas a gente não deu hoje. Mas ele ganhou aquela ambulância ali, aquele carrinho azul que está na pista, o que está com o Danilo ali. E ganhou também, gente, esse caminhão com aquela escavadeira. Então hoje ele não ganhou nada, mas no decorrer da semana ele foi ganhando. Ele está ali brincando. Vou colocar, gente, um pão de queijo aqui na airfryer pra ir fazendo. Esse aqui já estava aberto ali no congelador. Esse aqui é do Forno de Minas. É muito gostoso. Aí eu vou colocar ele aqui na airfryer. Enquanto ele vai fazendo, eu vou fazendo as outras coisas. Montei dois sanduíches de presunto e queijo pra mim e pro Dan. Já deixei aqui a sanduicheira esquentando. Gente, eu preciso dar uma boa limpada na minha sanduicheira. Olha isso. É o Dan que usa geralmente e ele acaba que limpa só por dentro e por fora tá assim, ó. Mas hoje eu vou pegar e vou dar uma boa limpada nela. Enquanto tá aquecendo ali, né, já deixei os sanduichinhos prontos, eu vou começar a fazer uma panquequinha de banana pro Theo. Eu faço, gente, a panquequinha de banana do Theodoro com três ingredientes. Uma banana, um ovo e três colheres de farinha de aveia, tá? Açúcar é opcional se você quiser colocar ou não. Mas geralmente eu gosto de colocar uma pitadinha quando a banana não tá tão docinha. Essa aqui tá bem docinha. Então é só quebrar o ovo aqui, acrescentar a farinha, mexer bem e levar na frigideira. Música 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 Arrumei uma mesa de café da manhã pro Dia das Crianças e eu tentei fazer uma composição mais colorida. Então usei esses jogos americanos aqui que eu tenho coloridinho, ó. Coloquei esse porta guardanapo de coração. Aí pro Theodoro eu fiz panquequinha de banana que ele adora. Os pãezinhos, né, que eu falei pra vocês. Os sanduichinhos com presunto e queijo. O meu pão de queijo que deu uma passada. E fiz um cappuccino pro Dan e ali tem um suquinho de laranja. É um café da manhã simples, mas bem gostoso. Coloca o garfo aqui. E espeta com o garfo. Espeta. Atrás do garfo. Isso, muito bem! Gente, ele trouxe todos os carrinhos dele pra tomar café da manhã, olha lá. Delícia, né, Théo? É deslimpar a boca de coração. Não! Isso! Hum! Delícia! Agora me pôs! Brum! E agora me pôs! Nossa, todo mundo tomando café! Que delícia! Agora a faca está deslumada. Ó, põe o copo pra frente, senão você vai bater a mãozinha e vai derrubar. Hum! 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 Delícia! E agora, gente, eu vou dar uma lavadinha nessa louça do café da manhã. É pouquinha a louça que ficou, mas eu já vou lavar pra deixar a pia limpinha. Tchau! 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 Bom, meus amores, como eu havia prometido, quando eu pegasse o resultado da ultrassom, eu ia mostrar as fotinhas do Augusto pra vocês. E olha isso, gente. Olha que amorzinho. Como eu falei pra vocês, ele também puxou o meu nariz. O Teodoro puxou o meu nariz e ele também puxou o meu nariz. E aí, quando eu mostrei lá no Instagram, teve gente que falou assim, Dri, o Augusto é muito parecido com você. Mas, gente, eu não sei, porque quando a gente olha aqui na ultra, né, a gente só vê os traços mesmo. E a única coisa que dá pra ver evidente é que o nariz, ele puxou a mim. Quando eu mostrei a ultra 3D do Teodoro, como o nariz também era parecido com o meu, todo mundo falava que ele era parecido comigo. Aí nasceu, viu que só tinha o nariz mesmo. De resto, era tudo o pai dele, né? Então, não sei, gente. Não sei, vamos ver. Tô muito ansiosa. Agora, cada ultra, né, ele vai estar cada vez mais formadinho, mais gordinho. E a mamãe tá aqui, apaixonada. Agora já é a noite, eu tô aqui descabelada, cansada. O Dan acabou de subir fazer o hotel dormir. E hoje, gente, foi um dia, assim, mais tranquilo, vamos assim dizer. A gente saiu almoçar com a minha sogra. Aí, à tarde, o Teodoro dormiu, a gente dormiu também. Quando ele acordou, a gente levou ele pra brincar, lá no centro. E aí, voltamos pra casa, eu coloquei roupa pra lavar. Aquela rotininha, assim, sabe? de todo dia. Já editei o vídeo, inclusive, vou liberar pra vocês ainda hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Esse vlog ficou um pouquinho mais curtinho, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero desejar a todas as crianças aqui que me acompanham um feliz dia das crianças. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.